salve salve galerinha quem foi entrando aí já dá um salve temos alguns avisos importantes aí vamos esperar todo mundo chegar quem foi chegando aí já manda salve beleza galera só de boa então vamos começar aqui hoje no Rocket League JP121 e aí cara beleza Fiona and Cake olá tudo bom tranquilo só de boa quem mais coffee time tá aí também RunnyTV e aí Runny beleza cara Évio Gabriel também Vanessa Gamer olá pessoal vamos chegando beleza tem alguns anúncios aí para fazer né eu tô quase batendo 5k de inscritos e percebi o seguinte que eu preciso me dedicar um pouquinho também a criar novos conteúdos etc então já tô pensando aí galera em fazer live só terça e quinta tá bom as nossas lives vão ser terça e quinta porque dá para o pessoal participar mais etc e aí Eduzi beleza cara salve salve hoje vamos de Rocket League beleza e aí Gabriel beleza e aí Gabriel beleza cara Gabriel Gamer beleza galera beleza galera quem quem postou vídeo hoje ontem quem postou vídeo hoje ontem pode falar aí que eu já divulgo aqui vocês também beleza e aí como que vocês estão só de boa foi tranquilo o dia hoje e aí o canal de jogos eu vou deixar o like beleza cara brigado viu e quem puder já ir compartilhando a nossa live também vai ser top o eletro man eletro manique 2244 salve mano beleza o Raquel tem postou vídeo hoje lá beleza quem puder também conhecer galera e aí galera quem for chegando aí pode mandar um salve estamos com quase 5 mil inscritos tá bom falta muito pouco falta muito pouco Coptime também lançou vídeo hoje aí cara beleza tranquilo estamos juntos Mateus The Killer falta pouco para eu terminar o episódio da minha série pô legal cara peço aí Marcos Blocks também e aí salve Marcos beleza cara como que você tá de boa oi Nick beleza mano Nick Miguel também tá aí Vanessa Gamer pode me divulgar tá divulgada Vanessa Vanessa Gamer YT galera manda um salve não posso olhar você minha bateria está 1% vixi fica pica gamer e aí cara beleza Gabriel Gamer que vídeo legal e aí mano tamo junto tá bom pro lá João Felipe Maria você ouviu a música Cry Baby não consegui eu tô na correria Wesley e aí Wesley beleza cara eletro eletromanic eletromanic 2244 me divulga salve e aí JC beleza cara só de boa aí hein mano parabéns pelos seus inscritos aí né Nick você bateu 70 e aí Nick beleza cara Fábio Gamer Fábio Gamer estou perdendo inscritos poxa que pena cara fala Felipe beleza cara salve pequeno São Goku fala pequeno e aí cara beleza vocês assa JC Droid está com 72 inscritos parabéns amigo João Felipe chegou fala mano beleza só de boa quem chegou aí galera deixa o like tá bom vamos bater senha aí Vanessa Gamer manda salve salve Fala Joaquim Freitas beleza cara só de boa mano e você beleza graças a Deus tudo certo também galera vamos compartilhando a live aí beleza beleza Gabriel Gabriel Gamer tamo junto cara quem mais chegou aí galera precisa de dicas precisa divulgar algum vídeo seu pode falar aí que eu divulgo você tá bom quase Wesley Davison fiz vídeo novo no meu canal beleza Wesley tudo na boa Joaquim é nóis mano top time já compartilhei aí consagrado é nóis mano a Maria perguntou se a próxima live eu posso jogar Roblox eu não sei a próxima live pra quem chegou agora salve BMGO beleza é os vídeos aqui do canal vão sair terça e quinta agora tá então vai ter live terça e quinta tá bom JFedroid depois da é nóis já deu like é nóis Joaquim beleza mano depois da sei lá você vai bater 5 é eu acho que sim mano compartilha aí galera pra eu poder bater 5k hoje oi mano tudo bem lembra de mim aí Antony beleza cara só de boa mano graças a Deus tranquilão aí é nóis quem postou vídeo hoje aí galera ontem quiser divulgação me avisa beleza jogando adopt ah legal compartilhei no whatsapp obrigado Vanessa tamo junto o Felipe vai parar de postar vídeos por um tempo entendi Felipe então eu também percebi isso galera quando eu posto vídeo todo dia não dá tempo do pessoal assistir um conteúdo entendeu aí eu já acabo já postando outro então eu vou deixar um pouco mais espaçado por enquanto eu vou fazer um teste de vídeo terça e quinta Gabriel Gamer a live tá muito boa obrigado cara nossa que fácil é nóis fala William e aí mano beleza cara quem chegou agora galera dá o like dá um salve aqui pra poder ler o nome do seu canal tá bom aí eu divulgo você ao vivo pedroso fala pedroso doze três dois um beleza mano só de boa tamo junto aí tá pode pegar uma cadeira VIP quem chegou aí fique à vontade na live beleza estamos começando estamos estreando um carro novo aqui o Peregrino ITT tá galera pra quem não conhece lançamento aí esse carro Lorena Wolf Oi Lorena tudo bom quem for chegando dá o like galera tamo junto William William 902 Gamer Tutorial pessoal obrigado pela presença aí amigão 24 likes beleza quando chegaram 50 alguém me avisa beleza tamo compartilhando aí tamo junto Bartos BMGO você pode divulgar no meu canal por favor eu cheguei explodindo de likes é nóis cara tamo junto valeu aí viu Marcão te abençoe aí é nóis é nóis William fala Nick beleza só de boa quem tá chegando agora galera dá o like aí tá bom e dá um salve aí que eu divulgo você Lorena Wolf acho que o meu canal é ruim porque está com 14 não não necessariamente às vezes é porque tá no começo mesmo tá deixa eu baixar um pouco aqui pra vocês poderem ouvir minha voz melhor fala Ninja Ferreira beleza cara seja muito bem-vindo a live aqui beleza estamos juntos cara quem mais tá chegando aí galera dá um salve aí que eu já leio o seu nome e te divulgo aqui ao vivo tá bom top seu jogo valeu cara Daniels21 fala Daniel beleza cara beleza de boa a Vanessa pediu divulgação pra chegar em 20 inscritos olá Vanessa tudo bem Cláudio bateu 4903 na verdade tá faltando acho que 15 inscritos pra eu bater atualizou tá faltando 15 inscritos pra eu bater 5 mil como faz live Electro Manic você pode fazer pelo Omilete Arcade que é um aplicativo tá bom de celular e você pode fazer live também direto pelo seu Playstation 4 ou pelo seu é Playstation 4 ou pelo seu Xbox tá bom salve geladinho beleza eu vi que você fez live hoje né cara só de boa quem chegou agora galera dá o like me dá um salve aqui pra eu ler o seu nome divulgar o seu trabalho tá bom salve Platina Dragons é nóis mano Flash Gamer e aí Flash que prazer cara ter você aqui obrigado pela audiência tá bom Pedroso também tá com a gente legal quem for chegando dá o salve o JC Droid também legal e aí dá o salve que eu já divulgo você tá bom eu faço live pelo Omelete Arcade legal cara é um aplicativo grátis tá galera quem tá querendo fazer lives aí e não sabe qual aplicativo usar a minha dica é o Omelete Arcade tá bom que golaço ele é muito bom e de graça vocês podem baixar na Play Store tá bom o nome é Omelete Arcade O M L E T Arcade tá legal olá Moon Knight tudo bem não fica triste não estamos juntos é nóis Flash lembro sim cara quem mais vai chegando aí galera dá o salve o JC Droid lançou o vídeo hoje ô Mig Gamer beleza cara é nóis Coffee Time também tá aí com a gente muito bom gente obrigado aí pela audiência estamos quase batendo 50 likes quem puder compartilhar a live tá fala que me gacha beleza cara acabei de dar a dica aí pra quem tá querendo fazer começar a fazer live tá bom é isso aí Joaquim pode subir a tag aí Maria já volta estamos juntos quem puder compartilhar a live no Whatsapp aí tá só compartilhar e depois me dá um salve que eu já divulgo você aqui ao vivo você é o melhor canal de live obrigado Flash Gamer tamo junto cara eu tô triste porque todo mundo fala me inscrevi no seu canal reproduz por favor mas não se inscreveu calma Moon Knight não é assim não cara fica triste não beleza fala Gojeta Games tranquilo cara só de boa vamos compartilhando a live aí dando like tá galera quem for chegando aí obrigado aí pela audiência isso aí Moon Knight tamo junto quem mais galera quer divulgação ou alguma dica Kinigash olá nessa live 5000 será geladinho não sei cara vamos compartilhar aí tá faltando 12 eu acho tá faltando obrigado pelo aplicativo beleza Eletromanique tamo junto cara que bom que eu posso ajudar vocês tá bom de alguma forma ó que defesaça galera ao vivo cheguei aí Ryan beleza cara deixa o like aí quem chegou agora eu acabei de dar uma dica legal sobre como fazer live ao vivo tá bom você pode utilizar um aplicativo chamado Humilete Arcade de graça na Play Store fala Ninja Fantasma beleza cara inscreve no canal aí tamo junto dá o like que não deu o like fala Gabriel Lustosa bem-vindo cara Raquel Gamer cheguei olá Raquel tudo bom também quem for chegando dá o like galera compartilha aí vamos juntos Mutano BR fala cara beleza galera o Mutano é novo aqui no canal ele tem ele tem conteúdo de gacha também no canal dele tá bom quem quiser conhecer o conteúdo dele gosta de gacha é só ir lá beleza posso te divulgar no meu canal claro Vanessa pode sim tá bom sem problemas não tem direitos autorais pessoal quem quiser compartilhar o meu conteúdo aí pode compartilhar tranquilo ninguém liga pra mim Kini Gachi tamo junto cara tamo jogando aqui beleza quem puder conhecer também o canal do Geladino TV galera amigo nosso aqui tá bom Ninja vou doar 100 reais por enquanto não dá pra doar tá cara guarda aí depois você doa quando monetizar o meu canal aí vocês podem apoiar beleza quem mais tá aí pessoal Shadow of Game e aí meu amigo beleza cara que bom galera o Shadow of Game tá sempre aqui com a gente tá bom canal top quem puder também conhecer Eric Gamer BR 566 galera chegou aí Foxitropped e aí mano tá sumido aqui hein só de boa qual a meta de likes 100 likes galera vamos bater 100 likes aí tá bom é nóis Kine vamos bater galera estamos com 47 likes tá bom quem puder quem puder compartilhar live pra gente bater aí 100 likes hoje tá bom estamos juntos deixa eu aceitar aqui o convite do Robiel o Mutano manda o download do PES cara eu não posso jogar hoje eu não vou jogar PES tá bom deixa pra próxima live galera quem tá chegando agora e aí dizem salve Gabriel Motovlog é nóis cara quem tá chegando agora galera é o seguinte eu vou fazer lives de terça e quinta agora tá eu tava fazendo todo dia mas a maioria do pessoal não tava conseguindo assistir todos os vídeos então eu vou fazer um teste no canal de terça e quinta live tá então não vai ter mais live todo dia vai ser só terça e quinta beleza vou fazer uns testes aí vou jogar com se quiser puxar aí dois vezes dois casual vamos bora galera batemos cinquenta likes olha que legal sem título chan chegou show meu tá chegando uma galera que faz tempo que não vem aqui hein fala rádio beleza e aí Lucas Gabriel ninja top galera vamos compartilhar live aí no zap tá bom vamos deixar o like e tamo junto beleza tamo junto quem quiser ajuda aí a divulgação pode pode mandar o salve shadow games eu não tô deixando ninguém mais de moderador tá bom deu uma confusãozinha aí aí como eu tenho muito inscritos eu não posso deixar todo mundo beleza mas de qualquer forma todo mundo pode ajudar aí manda o download do rocket league cara não não tem como mandar tem que comprar rocket league tá é direto no playstation 4 Gabriel motovlog me divulga tamo junto cara Ixi Angel também tá com a gente galera Rade tá aí valeu ninja fantasma kinigasha rock lixan salve rock beleza cara já vai dando aquele like top flamejante Robiel puxa a partida aí cara ou me dá líder Robiel quem mais galera vou divulgar vocês um pouquinho aqui temos o eric gamer mutano br shadow of games beleza quem mais galera chegou agora eu não divulguei dá o salve só pra eu saber o jcdroid br beleza fim gamer tamo junto cara quem mais quem chegou e eu não divulguei eu divulguei cara galera l3k e aí cara beleza geladinho tv ninja fantasma também beleza quem mais sem título chan eu não tava aparecendo porque tava estudando pra prova beleza cara tomara que tenha dado tudo certo na sua prova aí tá bom uma vick gamer chegou também galera l3k e tour ff me reage cara tamo junto beleza estamos juntos e aí Robiel beleza cara vou puxar aqui dois dois tá bom quando você tiver pronto aí manda um salve que eu já coloco tá pode pode mudar o seu carro aí enquanto isso eu vou divulgar os inscritos aqui ff do chum tm galera top o canal dele tá bom o ninja ninja ferreira também que legal gente ryan de barros pessoal vamos compartilhar live porque tá faltando apenas dez inscritos para eu bater 5k tá se vocês puderem aí compartilhar com seus amigos que ainda não são inscritos vai me ajudar e a gente bate ao vivo 5k aqui tá bom olha que legal ninja fantasma shadow e aí cara kini gacha bora bater a meta samuca gamer é nóis vamos deixar no like aí tá galera tamo junto estamos juntos vou puxar aqui Robiel compartilhei para minha família obrigado Ryan JC droid também rumo ao 100 vamos que vamos é nóis quem não é inscrito no canal galera se inscreve dá o like compartilha beleza oi Isaac beleza pode sim tá você já me adicionou aqui na próxima eu coloco a gente vai 3x3 tá bom L3k tá aí rade zero fala rade que legal cara muito obrigado aí vou compartilhar no zap cara muito obrigado aí viu só tô ajustando aqui defesa assa dizim ff fala dizim beleza cara tô com um pouco de lag aqui viu Robial é nóis ninja samuca gamer galera tá no canal com a gente tá bom galera quem quiser quem quiser ser compartilhado aí de uma forma especial compartilha no whatsapp a live e me avisa aqui que aí eu vou dar uma atenção maior vou falar um pouco do seu canal ao vivo aqui tá quem divulgar no zap me avisa aí L3k sem floodar tá bom manda só uma duas três vezes tá muitas vezes não tá bom eu já divulguei você aqui L3k e tour ff uma viki aí beleza 60 likes beleza é nóis salve baixinho gamer obrigado cara pela audiência Ryan onde você está estou em São Paulo cara olá olá hello beleza Arthur game e aí pika pika gamer estou no telefone da minha mãe beleza cara vamos dando like aí galera Esther Lorenzo Olá Esther tudo bem Kinigasha é nóis Kinigasha compartilhei pra dois amigos beleza L3k é nóis cara galera visitem o canal do L3k tá bom legal KUFF e aí mano beleza beleza cara Antony Antony Miguel salve mano joga Minecraft pôs servidor favorito Kinigasha aí boy e aí baixinho gamer meu pai morreu como assim cara ah não mano tá falando sério mano que notícia triste cara nossa mano meus pesmos velho fiquei triste agora hein infarto nossa que triste baixinho gamer mano fiquei triste 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 velho cara que Deus abençoe console seu coração console o coração da sua família tá bom de verdade mesmo eu tô bem triste beleza tamo junto aí tá bom cara espero que de alguma forma a live possa alegrar você o rádio mandou pra 34 amigos rapaz rádio tá que tá hein galera quem puder conhecer o canal do rádio zoeiro tá bom ele é um compartilhador aqui oficial do canal compartilhou pra 34 amigos Igor esse é o Rocket League tá bom é um jogo de carro é bem legal a Hello também mandou num grupo que tem 30 pessoas legal Hello obrigado viu vai deixando o like aí galera tamo junto Misa Mig Gamer sai da frente se não cai vamos que vamos baixinho gamer quer bater 100 tomara cara que você bata tá bom sua meta compartilhei pra 4 pessoas na live obrigado Igor tamo junto cara L3K compartilhou também o rádio compartilhou em 5 grupos que legal cara esse jogo tá disponível em quais plataformas tá disponível em Playstation 4 Xbox e computador tá bom Ryan de Barros tá jogando no PS4 sim cara PS4 tá bom Amanda Panjinha Olá Amanda tudo bem bem vindo ao canal salve Scarf e aí cara beleza só de boa hein obrigado pela audiência cara Igor chan joga Free Fire eu ia fazer na sexta feira mas como sexta não vai ter live vai ser terça e quinta agora as lives então provavelmente quinta feira pode ser que eu traga Free Fire tá galera fica ligado aí L3K tamo junto cara já te reagi já a primeira live que eu acompanho na minha vida e tô amando obrigado hello que bom que você gostou tamo junto Kinigasha Nutella é bom demais é nóis rumo aos 100 likes beleza galera vamos compartilhando aí deixando like se inscrevendo e é nóis fala fala fast e aí mano só de boa já chega naquele like fast 21 e aí Cauê pode sim cara quando eu estiver jogando Free Fire eu te convido tá bom divulga meu canal e aí Vitor Lunas beleza cara prazer ter você aqui mano obrigado pela audiência feliz dia dos pais pra todos tamo junto Cauê FF e aí cara beleza L3 Caetor FF eu já reagiu ao seu canal aqui ao vivo tá bom já divulguei você fala Leon Gamer chegou do foot e aí mano fez muito gol lá Edu Galazinha e aí cara beleza é nóis você é top no jogo obrigado Amanda Cauê é nóis o Igor esse é o Rocket League tá bom é um jogo de Playstation 4 Xbox e tem também pra computador mano Sinigacha quer café tem café aí quem tá servindo café ao vivo aí galera é nóis JC você reagiu canais não ainda não cara L3K nunca me reagiu L3K eu ainda não reagi ninguém eu ainda não fiz esse vídeo de reação tá aqui eu divulgo ao vivo eu falo o nome do seu canal tá bom coffee time já pensou em criar discord eu tenho discord mas eu não uso faz tempo que eu não uso tá galera scarf esse jogo é gratuito na steam ah legal scarf é gratuito baixinho gamer está com saudade do pai que Deus te abençoe quem quer pizza eu pago pra todo mundo ô louco eu quero pizza de brócolis catupiry queijo e atum vixi maria vou ficar enjoado salve madara pedro mariano e aí cara difícil farmar mano nesse jogo o farm é diferente né você faz com itens em comum etc lauriebia joga e aí lauriebia obrigado pela audiência tá bom madara zlx tamo junto cara tá divulgado fala biel beleza cara vamos divulgar aí a live galera no whatsapp vamos bater 40 pessoas online aí hoje tá bom nossa metinha aí sem likes dê meu like me inscrevi é nóis samuca muito obrigado aí cara cláudio depois vai no meu canal depois você posta num comentário de um vídeo meu que eu vou lá tá quando você pretende reagir cara ainda não sei tá quinta-feira eu vou fazer vídeo de free fire eu vou fazer menos vídeos agora eu vou fazer de terça e quinta só eu tô correndo tô com alguns problemas aí tá bom e aí tá meio difícil aí por enquanto eu vou fazer um teste aí de fazer terça e quinta live você não sabe tá mod não leo não tô usando mod não tá bom esse aqui aí tem que eu comprei mesmo ah eles são suquinho e aí cara beleza GG a pizza a pizza chegou tamo junto Kine Gacha faz recomendação de canal em live eu vou fazer sim tá esse vídeo aí eu vou fazer mas mais pra frente Kauê divulga meu canal fala Kauê beleza cara tá divulgado ao vivo tá bom esse jogo é pago ele é pago pra Playstation 4 e pra Xbox mas parece que na Steam é de graça tá beleza quem mais chegou aí Rocket League é online é sim mano eu tô online aqui eu tô jogando com três inscritos do canal aqui quem mais galera Rocket League e aí Nick beleza Igor Chen também e aí Igor tranquilo cara quem for chegando aí galera dá o like tá bom já pensou em monetizar o seu canal eu só posso monetizar o canal quando eu tiver quatro mil horas tá bom galera vai ter vai ter live amanhã no canal do Fast 21 tá bom quem quiser acompanhar uma live legal lá vai ser live de que Fast fala aí pra eu divulgar você os comentários na tela estão chegando um pouco atrasado beleza tranquilo Coffee Time ainda não chegou a minha pizza Boruto Gamer da Cloud e aí mano no começo do canal você já pensou em desistir já cara eu meio que desisti em 2015 eu fiz o canal e aí desisti e voltei esse ano tá Minecraft Terror com Adams tá galera vai ser a live e aí Boruto beleza cara que legal mano ter você aqui parabéns aí tamo junto nossa do nada tem uma pizza de chocolate de Doritos sou louco fala William obrigado cara pela audiência quem for chegando aí galera enquanto tá puxando partida aqui eu posso divulgar então fala aí sobre o seu canal sobre o conteúdo aí que você produz que aí eu consigo divulgar você ao vivo aqui beleza vamos bater 100 likes aí galera quem puder divulgar a live tá bom você já jogou Gacha Life não nunca Rádio Zueiro posso jogar Rádio manda o convite aí depois pro Robiel ou me adiciona aí não puxa a ranquete não tô puxando a ranquete não meu querido os grandes irmãos cheguei e aí tudo bom nossa que bugadão 73 likes tamo juntos Leo GDG 25 e aí Leo beleza cara posso jogar Free Fire depois pode cara quando for jogar Free Fire a gente joga junto tá bom pode me divulgar tudo bem se não quiser posso sim eu só não tô conseguindo ler o seu nome tem muito caracteres especiais aí eu acho que fica um pouco difícil também do YouTube recomendar seus vídeos beleza mano tu faltam uns 30 inscritos pra 5 mil não mano na verdade tá faltando acho que 15 uma coisa assim eu tinha atualizado antes da live tá quase chegando talvez eu bato hoje se vocês compartilhar o canal aí Game On e aí Game On beleza cara Bielzinho Chen ah beleza salve Bielzinho Chen também tamo juntos quem mais chegou aí Oi Coffee Time beleza galera quem chegou dá o like tá compartilha a live pra ajudar Leon Gamer LLGDG Kinigasha vou chamar todos meus amigos no Discord legal cara essa live tem tudo pra ser top meu irmão só joga esse jogo ah que legal cara quem quer pizza de morango com donut rapaz divulga meu canal e aí Game On tá divulgado meu querido bem-vindo aí tá bom Gabriel Motovlog como é o nome desse jogo é Rocket League beleza Gabriel Motovlog como é o nome desse jogo Rocket League cara Kinigasha Tafarel sai que é sua vamos lá galera vamos se concentrar aqui vai tá 2x0 calma aí já lê os comentários só um minuto peraí deixa eu abaixar o som do jogo aqui melhorou galera estão me ouvindo bem agora se tiver me ouvindo bem aí manda um salve tá beleza e aí Eduzinho tranquilo Igor também Igor 990 galera e também o irmão dele o nome Henrique Almeida de Machado beleza Igor quem puder se inscrever no canal deixar o like galera compartilha no Whatsapp também tá bom salve K4 e aí mano beleza olha o golaço Gabriel Custer divulga meu canal e aí golaço galera salve Sonic oriço brasileiro CTL Pedro salve galera quem chegou CTL Eduzinho e o Sonic dá o like beleza e o Mikami dá o like também quem chegou aí dá o like breakdown e aí meu querido beleza deixa o like aí e tamo junto você vai fazer Free Fire nessa live nessa não mano Free Fire vai ser na quinta-feira tá Game On como que eu baixo Rocket League cara tem que escrever Rocket League lá direto na PSN tá bom salve Manuel 90 deixa o like aí beleza e aí Rafa Gamers dá o like aí mano tamo junto CTL Pedro divulgado Yumi Kami que jogo é esse o nome desse jogo é Rocket League tá bom Yumi CTL Pedro divulga meu canal tá divulgado tá divulgado CTL já divulguei tá bom e aí BNFF beleza cara dá o like aí mano tamo junto o que você tem que fazer nesse gol sem título paçoca gol temos que chutar a bola no gol com o carro tá bom Oi Yasmin tudo bem boa noite deixa o like aí salve PS4 Smoker tá divulgado aí PS4 Smoker tamo junto tá divulgado ao vivo BNFF galera quem puder aí seguir o canal dele tá bom deixa o like aí BN é nóis William92 galera divulga o meu canal do meu amigo KS13play KS13play tá divulgado tá cara tamo juntos tamo juntos aí Kim Gacha Cláudio é um mito tamo junto e aí Caio beleza galera meu irmão tá na live aí tá Caio Albuquerque é meu irmão deixa o like aí Caio é nóis mano você divulgou meu canal Manuel90 galera deixa o like aí Manuel é nóis Gabriel Custer me divulga tá divulgado Gabrielzão CTL Pedro tá quase batendo 530 inscritos parabéns cara Gabriel Custer me divulga na humildade meu canal é Gabriel Custer é nóis o meu nick do Free Fire não consegui ler Gabriel Motovlog manda aí é nóis é nóis meu parceirão Manuel show fala Moscão beleza deixa o like aí Moscão aquele like rajada mano K4 é nóis cara seu canal tá crescendo muito rápido 5k tamo junto aí mano vamos que vamos rumo as cabeças aí hein quando eu bater 100k eu vou continuar lendo o comentário de vocês aqui vocês vão ver fala Guilherme beleza cara deixa o like aí Guilherme Dark valeu Moscão tamo junto cara FAST21 acredita que eu ganho inscritos a cada live se eu continuar eu cresço rápido é nóis FAST que bom mano vai ter live amanhã amanhã não galera vai ter live quinta-feira tá agora as lives do canal são terça e quinta tá bom terça e quinta manda salve capitão é nóis Yumi salve salve Amandinha bateu 32 inscritos galera parabéns Amandinha rumo aos 50 tá bom PS4 e aí breakdown é nóis mano deixa o like aí tamo junto o PS4 smoker perguntou que jogos que eu faço de live cara você tá fazendo eu tô fazendo na PS4 Bialzinho eu faço eu faço live de PES 2020 faço live de Rocket League de Call of Duty Fortnite tô pensando em trazer aí também já o Free Fire Brown Stars então tem muita coisa legal vindo aí tá pessoal então fiquem de olho que vai ser top Amandinha também Bialzinho breakdown é nóis eu já dei o like porque você é muito legal valeu mano você um dia irá fazer respondendo inscritos vou mano eu pretendo fazer tá provavelmente vai ser o especial aí de 7k 8k por aí Yasmin Yasmin também tá com a gente me divulga se não for em cômodo tá divulgada Yasmin de Free Fire a gente conversa K4 é nóis K4 beleza mano estamos juntos melhor seria 10k não acha é pode ser mano eu tô pensando ainda tem muita coisa sendo tudo muito rápido né mas eu tô vendo aí tô com vários projetos aí vai ficar legal Eduzinho e aí Eduzinho beleza cara só de boa Kauê joga Free Fire comigo beleza Kauê quinta-feira tá bom tem quinta-feira vai ter Free Fire no canal e o Mikami eu sempre quis ser youtuber beleza galera quem não deu like dá o like compartilha a live tá bom me ajuda aí a bater os 100 likes na live Manoel 90 e aí cara beleza é nóis galera quem for chegando aí dá o like beleza e dá o salve aqui pra poder divulgar o seu canal tá bom beleza agacha valeu deixa eu ver aqui galera quanto quanto falta pra gente bater 5k de inscritos tá quase chegando nos 100 likes é nóis mano vamos divulgar aí galera falta 13 galera tá faltando 13 inscritos pra eu bater 5 mil quem puder ajudar aí compartilhando tá bom compartilhando pra família compartilhando pros amigos salve calma blocos deixa o like aí meu querido tamo junto vou fazer live de GTA real life legal Gabriel cuidado aí hein mano GTA real life é perigoso hein valeu por elogiar minha tummy beleza Manoel é nóis Kine gasta vai fazer sorteio hoje não quem sabe um dia aí eu compartilhei no zap e no discord beleza fast 21 valeu mano e aí line alpha salve mano bem vindo na live cara brave do leib do bruleibe que que é isso é um meme beleza Kauan tá divulgado meu amigão tamo junto faz sorteio de gift card pode ser acho que assim o dia que a gente bater 100 pessoas na 100 pessoas na sala aí eu faço um sorteio de gift card salve mano obrigado por tudo do live top valeu Gabriel motovlog é nóis cara Messi não tá brilhando hoje que triste por quê o Barça tá jogando eu nem sabia quanto tá o jogo do Barça aí galera Creeptronic hoje tava penteando cabelo salve Creepy beleza deixa o like aí estamos juntos beleza Irineu você não sabe nem eu e aí Eduzinho eu tenho mais uma conta aí Emanuel dá o like lá Messi é tu ah valeu a live pra mim caiu galera a live tá normal aí parece que a live caiu pro fast tá normal pra vocês manda o salve aí pra eu saber e aí Leggames deixa o like aí meu querido tamo junto galera a live tá normal pra vocês oi BB Chen dá o like aí tamo junto e aí Breakdown bem-vindo novamente cara beleza William valeu pela audiência voltou e parou deve ser sua net viu fast parece que tá normal aqui a live tá muito boa valeu Gabriel obrigado pela audiência cara a live tá normal beleza line alfa 4FF divulga meu canal mano tamo junto line eu vou ah manuel92 e aí cara se inscreve aí no canal mano dá o like beleza manuel92 é o 90 92 já já chega o 91 aí 91 93 95 entre o Fê Batista e Cláudio quem ganha quem é Fê Batista canal Anderson Miniaturas e aí Anderson beleza cara deixa o like aí mano bem-vindo tá bom quem chegou agora pode pegar uma cadeira VIP aí beleza vocês são muito bem-vindos aí na live mano eu voltei sou o manuel90 beleza manuel92 vou mandar o live pra guilda do Free Fire beleza Gabriel obrigado por compartilhar cara você não sabe como eu ajudo o canal fazendo isso tá bom pede pro pessoal se inscrever lá pra eu bater 5k tá bom tá faltando 12 eu acho 12 ou 13 fala Gabriel gamer beleza cara Pedro 21 salve Pedrão deixa o like aí mano tamo junto cheguei no melhor canal do mundo eu adoro esse canal salve JC valeu mano se você não trabalhasse no YouTube qual seria seu trabalho então eu trabalho no YouTube mas eu trabalho na vida real também tá bom eu trabalho estudo toco toco violão tá muito corrido o Cauê falou que tá começando nesse canal novo tá galera que legal o novo projeto dele aí tá bom quem puder apoiar Cauê FF como é sua rotina que negacha geralmente eu acordo de manhã né aí tomo um café top aí trabalho depois na hora do almoço geralmente eu levo levo minha esposa num ponto aí volto trabalho novamente a partir da tarde depois eu venho jogo um pouco de videogame depois desligo aí toco um pouco de algum instrumento musical ou assisto alguma série um anime alguma coisa e é isso e vou dormir mano não para de travar cara a minha tá dando umas travadas também deve ser deve ser o próprio youtube que está travando hoje tá bom tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo mas dá para assistir pô vai assistindo aí enquanto isso manuel90 e aí manuel beleza cara por que você não grava um vídeo da sua rotina ah legal boa ideia já me deram uma ideia sobre isso aí gustavo dark eu cheguei a 240 cara gustavo parabéns cara parabéns pela sua live tá bom mano pela sua pela sua meta alcançada aí tá bom show mano como você faz live eu faço live direto pelo playstation 4 tá bom e aí infinity dá o like cara tamo juntos a live a live tá acabando não tá acabando não faz vlog da sua vida mano beleza joaquim vou fazer mano tô pensando tem muitas coisas pra fazer galera tem muita coisa legal pra pra acontecer beleza corre que ter meta né mano que horas é a live de free fire vai ser seis horas mano quinta-feira seis horas beleza galera batemos 105 likes olha que legal vamos bater 150 tá bom quem puder compartilhar no whatsapp aí chama aquele seu amigo gente boa lá e fala cara a live do cloud tá acontecendo mano vamos lá vamos lá vai ser top se inscreve lá beleza galera me ajudem aí tá bom juntos somos mais fortes biauzinho tá com meta de 56 legal unichain olá unichain um abraço quem deu dislike não sei nem quero saber viu eu não ligo pra like dislike não tá bom galera quem dá dislike geralmente é porque não conhece o nosso trabalho quem conhece quem acompanha o nosso canal aqui nunca vai dar um dislike e aí Boruto Gamer beleza vamos compartilhando galera e aí Vitinho tá sumido aí do canal hein Vitinho tamo 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 cara tá tudo certo por aí Kriptonic concorda plenamente tamo junto não pode palavrão fast vamos ó vamos vamos aqui galera vamos vamos like na live tá bom compartilha live aí pra gente bater em 150 likes salve samurai o brabo esse é brabo galera tamo junto samurai sempre sempre mano é nós e aí lag games melhor live é nós lag quem puder aí galera divulgar no whatsapp tá bom você não tá vendo meu comentário tô sim amanda é nóis e aí Anderson miniaturas como que cê tá cara só de boa o crap o crap falou palavrão crap oituna gacha tudo bom luanzinho lb deixa o like aí tamo junto a próxima pessoa que falar um palavrão eu vou excluir da live tá bom só isso eu já falei que esse aqui é um canal de deus eu não gosto de palavrão aqui galera quem falar palavrão vai ser excluído da live tá bom sem contar que corre o risco de tomar strike do youtube tá então vocês que gostam de ficar falando palavrão em live toma cuidado vitinho me põe de moderador vitinho eu não tô colocando mais ninguém de moderador cara porque deu um probleminha aí tá como eu tenho quase 5 mil inscritos se eu colocar uma pessoa os outros 4 mil que 5 mil vão querer também aí vai ser complicado onde você vê a divulgação cara eu vejo pela própria tela aqui quando eu faço a live pelo playstation 4 dá pra ver os comentários tá bom o Anderson pediu pra eu divulgar o canal do amigo dele o Lohan Lohan Mota beleza Lohan obrigado por acompanhar o canal meu querido fala Ghost Games e aí CLzinho dá o like aí Ghost CLzinho hein mano dá o like aí tamo junto minha galera Inho Jogos chegou também e aí Inho tá sumido hein cara você tá bem você tá de boa cara deixa o like aí tamo junto Kauê divulga o canal do meu amigo o Isaia Sonic beleza cara tá divulgado ao vivo tá bom beleza Inho Jogos tá bem que legal glória a Deus Inho Jogos vamos dando vamos dando like galera vamos chegar nos 150 quem puder compartilhar com os amigos tem muita gente vendo a live com os amigos isso é legal e aí você aproveita e convida um amigo seu pra assistir você ajuda o canal e se diverte olha que legal além de ser divulgado de graça né acabei de deixar o like CLzinho tamo junto tá mano Inho Jogos glória a Deus é isso aí Inho Line Alpha se meu canal bater 100 te mando um superchat de 100 reais pô legal cara eu ainda não posso receber superchat que não monetizou o canal mas quando monetizar vocês vão poder contribuir com o meu trabalho tá bom espero que tenha ajudado valeu Gabriel Motovlog é nóis cara Tuna Gacha você pode me divulgar tamo junto Tuna aqui é um um espaço pra vocês também tá galera todo mundo aí que me acompanha sabe eu não jogo só eu jogo e divulgo também ao vivo é nóis Ghost divulga meu canal canal do meu amigo Dalisson DroidBR galera canal legal do amigo do JC tá bom Dalisson DroidBR Manuel Manoel90 116 likes legal cara muito top vamos bater 150 galera eu acredito quem acredita aí compartilha você é muito de boa mano por isso que eu gosto do seu canal obrigado William eu vou divulgar você Claudio valeu Vitinho qual a sua melhor live tipo você joga super bem ah eu acho que o PES 2020 o Fortnite também a live tá show é nóis Amanda Pandinha também divulga meu canal beleza divulgado tá bom vamos que vamos o Anderson tem fé no meu trabalho obrigado cara sua live tá muito show Claudio obrigado vamos ver galera quantos inscritos tá faltando aqui pra gente bater tá faltando 12 inscritos pra bater 5 galera quem puder colaborar e compartilhar que legal a gente tá chegando bem JCDroid você é o melhor youtuber obrigado cara quem mais galera quem chegou aí eu não divulguei dá um salve aí que eu divulgo tá bom aproveita esse momento aí pra compartilhar a live compartilha com aquele seu amigo que não conhece o canal ainda tá bom coloca no status do whatsapp isso aí ajuda o canal aqui vou compartilhar beleza ps4 smoker salve smoker estamos juntos quem for chegando aí dá o like onde você divulga eu estou divulgando ao vivo aqui eu pretendo fazer também uma live de divulgação entrando no canal de vocês que estiverem online na live eu estou estudando ainda estou vendo meu computador ver se ele vai ajudar eu fazer isso quando tiver tudo certo vai ter também esse trabalho aqui ao vivo tá e aí nick miguel lag game cláudio eu adoro suas lives se você puder divulgar meu trabalho beleza lag games estou divulgando seus projetos aqui tá cara boa sorte aí mano show de bola isso aí me adiciona no free fire lá beleza quinta-feira vai ter live de free fire galera então quem gosta de free fire quiser acompanhar tá bom beleza eletromanic amanhã vai ter live vou compartilhar no meu grupo legal é isso aí galera quem puder compartilhar no grupo aí me avisa fala flashgamer beleza joaquim gamer estreita divulga meu trabalho cláudio tá divulgado cara você já jogou free fire já joguei uma vez só também me divulga porque eu tento conteúdo bom mas nunca gostam do meu conteúdo eu fico triste não precisa ficar triste tá bom e aí B4 B4 Guilherme 4x4 galera deixa o like aí B4 tamo junto cara quem quiser me divulgar agradeço beleza pessoal é o Gabriel Motovlog o nome do canal dele tá bom é nós B4 aqui todo mundo tem espaço beleza Vanessa o canal do meu irmão é DS Ripper beleza DS Ripper tá divulgado se você puder se inscrever no meu canal depois tá bom DS me ajuda aí cara Gabriel Motovlog Cláudio é a melhor live a sua obrigado quem tá gostando compartilha beleza Amandinha tamo junto Tuna Gacha compartilhou a live obrigado qual o seu animal favorito meu animal favorito é o gato eu tenho uma gatinha chamada Mila vou compartilhar no grupo beleza Anderson obrigado cara Manuel 90 tá aí valeu Manuel Eletromanique aí cara eu não eu não divulgo meu número de WhatsApp tá bom no YouTube porque como eu trabalho e estudo não tenho tempo de de às vezes conversar de ler de ver o celular e como eu tenho muitos inscritos aí seria impossível né mas aí o lugar onde eu converso mesmo aqui no YouTube eu tenho um gato chama Caramelo que legal Ana e Lucas diversão olá Ana deixa o like aí obrigado pela audiência tá bom Sonic o Ouriço não pode falar palavrão aqui tá bom na live cuidado o YouTube pode bloquear o seu canal Lua Girl BR Wolf olá Lua deixa o like aí tá bom obrigado tá divulgado ao vivo já tenho três gatos um dele é Nutella olha que legal salve o meu animal meu animal favorito é gato também legal cara Kim Duda Kim Duda Kim Duda bem-vindo a live tudo bom deixa o like aí ajuda o canal está divulgado ao vivo Kim Duda tu tem o melhor tu tem o melhor canal do mundo não sei porque ainda não bateu um bilhão de inscritos é com o tempo né JC a gente tem que ter paciência né cara tem que ter paciência às vezes demora a gente quer que seja rápido mas não é assim que funciona né galera quem chegou e eu ainda não divulguei dá um salve aí pra divulgar você tá bom CLzinho salve mano obrigado Tina Gacha gente se vocês puderem visitar meu canal legal o CreepyTronic compartilhou no Facebook que legal cara obrigado por ser um apoiador desse canal tá bom com certeza esse trabalho não existiria se não tivesse pessoas que compartilhassem viu com certeza obrigado mano Ana e Lucas melhor canal obrigado eu vou deixar o meu nome no comentário do vídeo beleza cara assim que acabar a live você deixa lá salve salve estamos juntos quem quiser uma divulgação aí me avisa quem quiser divulgar também um vídeo seu ou um projeto que você está pensando em fazer novo no canal etc me avisa aí que eu divulgo também qual seria seu nome em japonês o meu seria Kini Hikemo Hinemo eu não sei Kini Gacha não sei se você quiser ver aí digita aí Claudia Buquerque aí e vê como que seria em japonês no Google no Google eu não sei não beleza Eletroma valeu Anderson Miniaturas por compartilhar a live tá bom Lucas Mendes que chutaço Ana e Lucas diversão Barbosa me divulga tá divulgada Ana parabéns aí Tina Gacha estou gostando da live obrigado Creptronic amanhã eu vou fazer prova online boa sorte Creepy boa sorte cara que dê tudo certo tá bom Manuel 90 visitem meu canal o Manuel qual o canal que o pessoal tem que visitar o Manuel 90 ou o Manuel 92 galera estamos com 4.990 inscritos tá bom falta 10 para bater 5k obrigado por me divulgar tamo junto cara visitem o canal da Tina Gacha beleza Daniel Fonseca fala Daniel beleza cara deixa o like aí tamo juntos quem quiser ser divulgado também aí de forma especial só dá o like no vídeo se inscrever e compartilhar no zap o meu nome o meu nome seria vixe Maria mas tem como traduzir para o português para saber só manual 90 beleza então galera quem puder conhecer lá King Gamer fala King beleza cara deixa o like aí tamo junto isso só isso só Cláudio que me gasta beleza beleza King é nóis beleza King agora entendi valeu é a foto do Goku o canal do Manuel 90 legal cara Leg Games acabei de compartilhar e divulgar o meu canal com o meu amigo o nome é Jogadores Lendários beleza Leg Games o canal do JC Droid galera tem conteúdo de gamers e vlog também tá Black Gameplay fala Black beleza deixa o like aí cara e tamo junto Felipe e aí Felipe beleza ó o golaço na trave e aí Goku a mil grau beleza cara tá divulgado ao vivo dá o like aí beleza uma pessoa mito tudo bem também quem for chegando galera deixa o like tá compartilha a live no whatsapp e me avisa aqui que eu te divulgo ao vivo Dark Flash e aí cara dá o salve é nóis Kira Senpai brotou é nóis Kira quem chegou galera dá o like tá bom Dark Flash o Kira o Goku o Gamer o Gamer vai dando um like aí que vai ser top como instala essa bodega aí e aí Johan beleza mano tamo junto cara que prazer ter vocês aqui deixa o like aí Johan manda salve Goku a mil grau uhu quem quiser visitar o canal do Goku a mil grau uhu tá tamo junto Creptronic também legal quem mais chegou galera pô mano tamo junto é nóis Kira é nóis mano sempre deixem o like na live galera a Vanessa falou que assim que começou a live já deu like que legal Kira o nome desse canal aqui é o nome desse jogo é Rocket League tá bom Capes Gamer salva Capes veio pelo Elym Sousa é nóis mano se inscreve no canal e dá o like aí tá bom tá divulgado aqui já o seu canal ao vivo e aí Johan o Goku esse jogo é Rocket League o nome dele tá bom Rocket League quem for chegando dá o like salve Fox Treta tá sumido aqui no canal hein Fox eu tenho game pra PC ah entendi Kira Senpai também tá com a gente legal cara é nóis Platina Dragons Claudio tenho pergunta vamos lá mano se eu puder ajudar vocês aí da dica tamo junto já cheguei dando like é nóis Caps Caps Gamer a Amanda Panjinha voltou tamo junto e aí pêssego salve pêssego é nóis mano deixa o like aí tamo junto pêssego esse jogo é pra PC esse jogo é pra PC não mano também tem pra PC tá é Playstation 4 PC e Xbox mano você pretende parar o canal não mano não pretendo não tá até hoje não aprendi a jogar esse jogo cara ele é legal viu Pedro Godi salve Pedrão é nóis mano deixa o like aí tamo junto tá bom tá divulgado por que você não responde eu respondi Kauê o Caps Gamer também não sabe jogar pô cara legal esse jogo é bem legal não é difícil não tá bom salve Felipe Gamer beleza cara deixa aquele like top lá pra fortalecer beleza se inscreve compartilha valeu JC Droid é nóis é nóis Felipe Gamer tá divulgado aqui ao vivo beleza Fox Treta KN galera canal top quem gosta aí de gameplay introdução é um canal legal que tá fazendo sucesso que tá fazendo sucesso Fox Treta tá quem quiser visitar qual o seu jogo favorito cara o meu jogo favorito é Rocket League em segundo Fortnite em terceiro PES 2020 Pedro Gode e aí mano obrigado por ter pela audiência e por visitar o canal tá bom Pedrão muito bom ter você aqui cara beleza Felipe Gamer obrigado cara valeu pelo like tá bom quem for chegando galera deixa o like na live compartilha e me dá um salve aqui pra eu divulgar você ao vivo tá bom ganhou mais um inscrito valeu Pedro Gode é nóis mano ó legal galera o JC bateu 64 visualizações num vídeo dele parabéns mano que venham muito mais valeu Pedro pêssego e aí pêssego não faz isso não cara desmaiar o que mano parabéns pelo seu trabalho tá bom pelo seu canal aí quando a live vai acabar ah mais ou menos uma sete e meia por aí o Manuel 90 quer bater 64 inscritos é nóis Samuel e aí Natan Martins salve 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 Claudio você ajudou muito o meu nome quando pesquisa aparece em primeiro valeu Joaquim que dica legal né mano que bom que você gostou tá bom que bom que tá te ajudando aí essa dica muito legal poder ajudar vocês pessoal quem mais aí pessoal quer uma dica pra como crescer o canal ou quer que eu divulgue o seu vídeo que você postou hoje ou tem uma série que você tá pensando em fazer e você precisa de uma propaganda aqui no canal eu posso fazer isso pra você tá eu posso falar aqui ao vivo sobre o seu canal sobre o seu vídeo beleza Platina Dragons como coloca nome no Omelette Arcade cara eu acho que é no começo mesmo qualquer coisa tem vídeo no Youtube Babusca Games e aí Babusca beleza cara se inscreve no canal aí dá o like tá bom depois você me adiciona na PSN a gente troca eu tenho bastante raro em comum etc Fox Treta que é dica beleza pode ir pedindo aí galera Kinigasha Pen Uchiha fala Pen já chegou naquela naquele like top né o Dark Flash também eu sei que já chegou no like mano tenho certeza Manoel90 pessoal postou vídeo hoje legal cara quem puder conhecer o trabalho do nosso amigo aí tá quem mais ó o Gaps o Gaps tá chegando com quase 600 inscritos que legal cara Dark Flash 11 gravando divulga meu canal mano pra eu chegar nos mil inscritos parabéns Dark Flash suave é nóis Babusca Kira Senpai mano você assiste anime cara assisto sim tá bom eu assisto Nanatsu no Tenzai Kimetsu no Yaba Dragon Ball Naruto Bleach qual mais vixe cara tem um monte de anime One Punch Man salve profissa João já deixa aquele like top mano e tá divulgado já ao vivo beleza é nóis cara Nathan Martins ó pessoal o Nathan ele vai postar vídeo amanhã no canal dele tá bom Thailinho Martins salve Thailinho bem vindo no canal meu querido já deixa aquele like top tá bom o Pêssego já deixei é nóis profissa o Pêssego galera quer saber como faz uma live porque ele aperta e não dá certo cara você tem que se for no Playstation 4 pra você fazer live tem que ser através do botão Share tá bom aí você vai em Broadcast Babusca passa o nick cara o meu nick tá ali embaixo só adicionar apertei pause ali Drew Fox 13 tá bom Drew Fox 13 pra mim o Meliodas é o melhor galera vou divulgar o nosso amigo chegou hoje tá bom Thailinho Martins cara parabéns pelo seu trabalho tá bom tá divulgado caraca nível 520 é mano pra quem não sabe galera eu sou um dos top desse jogo aqui tá bom sou level 520 Panho X eu já joguei esse jogo que você tá jogando é nóis cara Lobinha Kawai tá fazendo live yes é nóis Lobinha deixa o like lá top tá bom Gaps Gamer é level 100 e aí Gaps Manoel 90 tamo juntos valeu galera o que é level 20 porque tá levando tanto gol cara porque a maioria das vezes que eu tô fazendo live eu fico lendo os comentários e não presto atenção tanto no jogo tá então não liga se eu tô ganhando ou perdendo não o que importa é divulgar vocês beleza Foxtreta eu quero uma dica pro meu canal crescer Foxtreta vou dar uma dica aqui pra vocês galera pro canal crescer tá bom conteúdos legais pessoal façam conteúdos que o pessoal tá pesquisando bastante então tem muita gente pesquisando sobre Brown Stars Fortnite Free Fire Rocket League tá bom então são vídeos legais pra serem feitos gacha essas coisas outra dica legal respondam o comentário dos seus inscritos então quando você faz aquele vídeo lá e a pessoa uma pessoa só comenta seu vídeo aí você fala assim ah tô com preguiça não vou não vou responder essa pessoa não cara responde porque você tem que ser humilde tá bom Chiro Catarino e aí cara beleza dá o like mano tamo junto eu tô dando dica aqui como o canal crescer tá bom então pessoal deem atenção pro inscrito de vocês no canal às vezes uma pessoa viu seu vídeo duas aí uma pessoa comenta você fala ah tô com preguiça não vou dar atenção pra essa pessoa não é só uma pessoa não façam isso pessoal sejam humildes tá bom isso aqui é uma coisa que eu ensino bastante pros meus inscritos aqui pessoal Miguel Renato chegou e aí cara beleza se puder dar o like aí Miguel Ima Usumar que divulga o canal do Reparo 432 é nóis Ima deixa o like aí mano tamo junto tá bom pessoal então a segunda dica pro canal de vocês crescerem é sejam humildes tá sejam humildes não é porque você bateu sua meta aí que você não vai ser humilde tá bom humildade então então quando alguém comentar no vídeo de vocês pessoal vai lá dá uma atenção responde fala obrigado por ter visitado que bom que você gostou sejam educados com o escrito de vocês tá bom tem um ditado tem um ditado que fala o seguinte é um ditado muito antigo é um provérbio chinês tá bom mas tem mais de dois mil anos essa dica que eu vou dar pra vocês aqui nesse ditado pessoal fala assim que sempre fica um pouco de perfume na mão de quem entrega flores ou seja se você for generoso se você tiver gentileza com as pessoas com certeza isso vai ser retribuído de alguma forma pra você no futuro tá bom então pessoal sejam humildes tenham humildade no canal de vocês tá bom quando um inscrito perguntar pra vocês ah a sua intro não ficou tão legal sejam educados pergunta pra ele por que que não ficou como eu poderia melhorar tá bom essa dica é legal quem mais quer dica aí fala quero dicas humilde demais mais de oito mil é nóis cara quem mais quiser dica só falar tá pessoal lendário gamer e aí cara dá o like aí mano tamo juntos salve gold gamer GG deixa aqueles like top aí tio litem e aí tio litem quem chegou agora galera eu tô dando dicas pra como o canal crescer tá bom então pessoal como eu tava falando aqui vocês precisam ser sempre humildes no canal tá bom então não fiquem chateados porque uma pessoa só comentou no seu vídeo pense diferente pense assim poxa que bom que uma pessoa viu meu vídeo então eu vou lá vou falar alguma coisa com ela então pergunta se tá tudo bem se ela gostou do vídeo que ela é bem-vinda no canal tá bom mano como foi chegar no 5k cara eu não sei será que eu cheguei no 5k já galera acho que não né tá bem falta pouco né eu cheguei no 5k pra mim cara a sensação de ter chegado no 5k é a mesma de quando eu cheguei no 100, 200, 500 fazendo um trabalho aos poucos de boa um trabalho que deixa as pessoas felizes tá então isso aí é o mais importante Kira Sem Paz já volta beleza o Manuel 90 falou que já recebeu xingamento no canal cara eu também já recebi já me xingaram de tanta coisa no canal falaram várias besteiras pra mim mas mano se você faz um conteúdo legal e as pessoas ficam felizes etc você não pode desanimar entendeu você fez um trabalho duro pra chegar aí verdade cara quem me acompanha desde o começo aí sabe tio Litten falou só queria dizer boa noite que eu estou indo dormir beleza tio Litten Deus te abençoe cara boa noite bons sonhos William Game quer ser membro do meu canal é um convite como assim William como funciona me explica aí você só joga na PSN ou tem PC meu PC galera vou ter que arrumar ele tá muito lento tá bom então jogos no PC por enquanto ainda não eu reconheço o seu trabalho obrigado Kine já vou logo se inscrever no seu canal porque é muito bom obrigado Tailinho valeu cara que bom que você curtiu mano é um trabalho que eu faço de coração tá galera o gato gamer provis que chegou fala cara beleza se você puder aí dar o like tá gato e compartilhar tamo junto quer ser meu parceiro de canal como assim Gold como funciona me explica aí cara eu não conheço muito bem não parceria você é o melhor youtuber valeu Manuel tamo junto pêssego como eu faço live pelo celular então cara meu irmão mais novo amo seus vídeos valeu Penho Xirra tamo junto como faz live pelo celular me perguntaram legal galera isso aí muita gente pergunta mesmo primeiro passo baixa o aplicativo Omilete Arcade galera quem não conhece ainda meu é muito legal esse aplicativo tá bom ele é de graça totalmente de graça e ele faz live direto pro YouTube tá bom eu vou usar ele quinta-feira pra fazer Free Fire beleza pessoal a live hoje foi um pouco mais curta tá bom como eu disse aí pra muita gente que tava no começo da live eu vou fazer live terça e quinta por enquanto que eu tô fazendo alguns testes no canal tá bom então quinta-feira vai ter live de Free Fire quem puder acompanhar aí tamo junto beleza muito obrigado aí pela participação de vocês é sempre um prazer e tamo junto galera galera fiquem com Deus e compartilhem a live aí depois com a galera tá quem puder quem puder comentar no meu último vídeo que eu postei ontem vim pela live pra me ajudar beleza valeu galera valeu piquitos deixa o like aí tamo junto galera fiquem com Deus aí tá bom quinta-feira Free Fire é nóis Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus